A relação dos casos de microcefalia, quando o cérebro é menor do que o normal, com o zika vírus, deixou gestantes e mulheres que querem engravidar apreensivas. Não é para menos, o próprio ministro da saúde disse que quem quiser ter um filho agora, deve esperar ou redobrar os cuidados. É sobre esse assunto que nós vamos conversar com o diretor da Sociedade Brasileira de Reprodução, Paulo Taitson. Professor, bem-vindo. Obrigado. Professor, o senhor esperava e toda a classe de especialistas, essa notícia, essa triste notícia da relação do zika vírus com as gestantes? Nós sabemos que alguns vírus podem causar alterações congênitas, alterações durante o estágio de gravidez. Mas nós não imaginávamos que isso fosse acontecer numa situação tão breve no nosso país. E realmente se torna algo muito preocupante. Principalmente na região Nordeste, um número muito acentuado de microcefalia chamou essa atenção. Exato. Existe, sem dúvida nenhuma, um rastreamento anual dos casos de microcefalia no nosso país, como uma alteração da formação do encéfalo. E sempre se busca qual é a causa, a etiologia, a razão de tudo isso. E nos últimos anos de 2013, particularmente 2014, houve um grande salto de incidência. E aí observou-se essa relação direta com esse vírus. E como que a classe de médicos, especialistas, receberam essa notícia nos grupos de discussão, nas reflexões? Como que vocês se depararam com essa situação para justamente um retorno à sociedade? Porque agora a sociedade busca informações e pouco se sabe sobre o Zika vírus. Nos aflige muito. Até porque nós temos o vetor transmissor da doença, sendo capaz de transmitir três tipos. A dengue, a febre chikungunya e agora o próprio Zika vírus. E a todo momento as mulheres nos interrogam, nos levam a uma grande reflexão de como fazer. Vamos retardar a gravidez? Vamos deixar para ter filhos depois? Nós sabemos que a engravidar não é fácil. 14 a 16% dos casais do mundo são inférteis. A chance de uma mulher ficar grávida por mês, por ciclo reprodutivo, é em torno de 16, 17%. Então, engravidar por si só já não é fácil. Já não é fácil. Após os 35 anos, nós consideramos que a mulher, ela é idosa reprodutivamente. Pelo óvulo? Pelo envelhecimento do óvulo? Exato, natural. O que que vem a ser isso? Ela pode até engravidar. Engravidar não é fácil. Após os 35, a situação ainda se torna mais delicada. O óvulo dela se torna um óvulo mais difícil de penetração. E agora com essa recomendação de esperar para engravidar ou tomar o máximo de cuidado possível, realmente deixa gestantes e pessoas que querem engravidar muito apreensivas. Um grau de preocupação extremo. Extremamente apreensivas. Então, o que se tem notado é, a gente tem sempre orientado, que se essa mulher tem menos de 29 anos, 30 anos, ela espere um pouco. Espere um pouco porque ainda a idade favorece. Vocês precisam de mais informações sobre o Zika também. Nós precisamos de mais informações. Isso também para ela, na grande maioria das vezes, não é uma situação premente urgente à gravidez. Ainda tem o Guillain-Barré também. Exatamente. Que estão começando a associar essa síndrome, porque a síndrome de Guillain-Barré tem diversas etiologias. Uma delas, poucas, podem ser virais. Nós precisamos de melhor orientação com relação a isso. Agora, o que nós vamos dizer? Há uma tendência da nossa sociedade, dos homens casarem mais velhos, após os 30 anos, as mulheres, após os 30 anos, e elas muitas vezes atingindo 34, 35 anos, já tem aquela filosofia, vou casar e vou ter filhos. Que existe uma tendência também a adiar hoje a maternidade em função da carreira, exato, dos estudos, da profissão, da exigência do casamento, a exigência social em si. Então, realmente, nós estamos diante de um grande dilema. A orientação, a Organização Mundial de Saúde já chamou atenção para isso na África e agora vale também para o Brasil. E, ué, tem menos de 29 anos, não é, não tem uma doença prévia ligada ao quadro reprodutivo, o homem ou a mulher, para esperar um pouco. Pelo menos um ano, seis meses, um ano. Pelo menos um ano, exatamente. Agora, para essas mulheres que estão grávidas ou que querem ficar grávidas em um curto espaço de tempo, quais os principais cuidados que elas devem ter? Fazer o pré-natal adequado, conversar com o seu ginecologista, manter a rotina de avaliação de exames prévios e, caso seja constatada a microcefalia, acompanhar ao longo do parto e no pós-parto, rapidamente, essa criança ser encaminhada ao fisioterapeuta e ao fonoaudiólogo. Porque muitas vezes se consegue tornar a situação. Como que é o diagnóstico da microcefalia? Essa doença é descoberta no início da gestação ou a pessoa pode chegar, mesmo fazendo o pré-natal, e só descobrir no momento do parto? Existe essa possibilidade? Sim, pode-se fazer essa anotação durante a gestação, baseirado na circunferência crâniana e, por ultrassom, você tem indicativos para isso. A nossa grande dificuldade, e a outra visão, é que nós não temos um serviço de ultrassonografia regular em todos os municípios brasileiros que possa dar, todas as restantes, um adequado procedimento de pré-natal. Então, aí já é um outro horizonte, não tanto favorável, que dificulta. E lembrando que o pré-natal é essencial na gestação. É essencial na gestação, o diálogo, a conversa, os exames laboratoriais, os ultrassons que começam a fazer desde o início da décima, décima primeira semana para ver transolucência no local, suposto indicativo para síndrome de Down e outras abordagens. Então, é necessário que ela faça todo esse acompanhamento. Agora, se se faz o acompanhamento pré-natal e descobrindo que há microcefalia, então é necessário um acompanhamento mais próximo. O governo até repensou alguns exames também, criou padrões justamente por essa questão da microcefalia. Exatamente. Criou algumas origens... 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 Obrigado. 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 Obrigado.